Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de algoritmos e programação de computadores para a Univesp. Este é a continuação do curso 1 que vocês viram no primeiro trimestre. Nesta videoaula, que é a de número 18, a gente vai aprender agora um novo conceito, uma nova maneira de implementar programas, que é com o uso de interfaces gráficas. Então, a gente vai ter duas aulas sobre esse assunto e eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades e alguns conceitos relacionados com a programação de programas que utilizam interfaces gráficas, como botões, janelas e etc. Bom, então, para a gente poder implementar programas que se utilizam de interfaces gráficas, que é o que a gente chama de GUI, que é a sigla para Graphical User Interface, é necessário fazer uso de certas APIs que as linguagens de programação nos oferecem e que permitem que o programador crie os seus programas mais facilmente e essas APIs disponibilizam funções e bibliotecas para criar botões, janelas, gráficas, entre várias outras funcionalidades que são específicas de interfaces gráficas. Neste curso, como a gente está aprendendo com a linguagem Python, a gente vai utilizar o módulo TKinter, que é uma biblioteca padrão da linguagem Python que oferece funcionalidades de desenvolvimento de interfaces gráficas, incluindo diversas funcionalidades e características para poder criar essas interfaces. Então, a gente vai começar com um primeiro exemplo, que é criar o exemplo mais simples possível, que é um programa que vai abrir uma janela sem nada ali dentro e sem nenhuma funcionalidade. Então, para isso, vamos aqui para a minha tela. Eu vou, inicialmente, importar a biblioteca TKinter. Então, from TKinter, eu vou importar esta classe TK que é específica para a gente poder fazer, então, a criação dessa janela. Depois, eu vou, então, criar um objeto chamado de root, que é um objeto da classe TK. E, depois, eu chamo o método mainLoop, que vai fazer a chamada a uma função que é responsável por criar esta janela para a gente. Então, executando aqui o nosso programa, o nosso programa, então, foi criado. Aqui está a janela. Reparem que esta janela não tem nada ali dentro, apesar de a gente conseguir fazer resize nela. Não tem nada, nenhum conteúdo ali naquela janela, tá? Bom, vamos começar a adicionar algumas funcionalidades nesta janela. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é adicionar um texto dentro desta janela. Então, para isso, a gente vai utilizar alguns componentes da biblioteca, que a gente chama de Widget. E um desses componentes é o label. Então, label é uma classe que permite que você adicione um texto em uma janela gráfica. Então, eu vou, aqui em cima, importar, agora, além da biblioteca TK, eu vou importar a classe label. Aqui é feito também a criação do objeto root. Depois, a gente pode criar um outro objeto que é da classe label. Dentro da construção deste objeto, a gente pode passar alguns parâmetros. O primeiro dele é o parâmetro master, onde a gente indica qual que é a janela na qual este texto vai ser inserido. Então, aqui a gente coloca o objeto root, que a gente acabou de criar, que é a janela. E um outro atributo que a gente pode também especificar aqui nessa construção desse objeto, é o próprio texto que vai ser inserido lá na janela. Então, aqui eu posso adicionar, por exemplo, um texto, olá, classe. Um outro método que é importante a gente chamar é o método PEC, que vai fazer, de fato, o empacotamento de todos os componentes dentro daquela janela que a gente criou. E depois disso, a gente pode chamar o método MainLoop, como a gente fez no exemplo anterior. Então, vamos executar. Reparem que aqui a gente tem agora a janelinha que foi criada. Essa janela agora contém o texto que a gente especificou, tá certo? Um outro exemplo que eu quero mostrar pra vocês é adicionar uma imagem agora nesta janela. Então, pra isso, a gente vai utilizar uma outra classe, que é o PhotoImage, e aí, a partir dela, a gente consegue inserir uma imagem naquela janela também. Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que saber qual que é a imagem que a gente vai querer adicionar na nossa janela. Então, eu já coloquei aqui um arquivo chamado computer.gif. Essa extensão, ela é importante, tá, pessoal? Porque essa classe que a gente vai utilizar, ela só aceita, nativamente, imagens com formato GIF. Se você quiser utilizar uma imagem em outro formato, como JPEG, PNG, entre outros, você vai precisar trabalhar com uma outra classe. Então, a gente, eu baixei essa imagem da internet, tá? E eu coloquei ela na mesma pasta do meu projeto, na mesma pasta onde está o meu programa com extensão .py, tá certo? Então, o que a gente vai fazer no nosso programa? A gente vai importar agora a classe PhotoImage. Também é feita a instanciação da janela principal root, né? Depois, a gente vai criar um objeto foto, que é desta classe PhotoImage. Ali dentro, a gente passa como parâmetro o arquivo que contém aquela imagem. Então, computer.gif. Aqui, pessoal, é interessante a gente chamar o método subsample, porque a imagem, nesse caso aqui, ela é bem grande, tá? E o método subsample realiza uma amostragem, ou ela diminui de tamanho essa imagem, para poder caber na nossa janela, tá? Então, a gente passa esse valor 5. Então, esse 5 quer dizer que a cada 5 pixels, ele vai pegar um pixel da imagem original e vai construir uma imagem de menor tamanho, de menor resolução para a gente. Uma outra coisa também que eu vou fazer é criar o objeto relo, como a gente estava fazendo aqui, com o atributo master recebendo a janela. Agora, aqui eu vou colocar a imagem, então, image, e a gente passa aquele objeto que a gente acabou de criar. E uma outra coisa também que é importante fazer é especificar a largura da nossa imagem, tá? Eu vou colocar aqui 300 e a altura eu vou colocar 180. Esses valores, pessoal, eu já encontrei eles, então, se vocês utilizarem uma outra imagem, vai ser importante vocês testarem com outros valores para que a imagem não fique distorcida. E aí, por fim, a gente chama o método pack para poder empacotar todo o conteúdo na janela. E aí, a gente chama o método mainloop para mostrar a janela na tela. Então, executando, a gente tem aqui agora a janela criada com a imagem ali dentro. Tá legal? Bom, e se eu tiver mais do que um componente nesta janela? Então, aí é importante a gente entender como que os componentes devem ser colocados nesta janela. Então, como que esses componentes vão ser organizados naquela janela, de modo que fique uma coisa agradável de ser visualizada. Então, esta organização é feita ou é gerenciada por um módulo da biblioteca que é chamado de Geometry Manager. E aí, esse gerenciamento é feito a partir de certas diretivas que são definidas pelo próprio programador. E para a gente poder especificar essas diretivas ao Geometry Manager, a gente precisa passar isso, né, para informar isso ao nosso programa. E uma das maneiras de se fazer isso é por meio do próprio método pack que a gente já utilizou anteriormente. Então, vamos ver um exemplo agora, onde a gente vai adicionar tanto o texto como também a imagem que a gente acabou de criar. E, então, o resultado final seria esse. A imagem e o texto. E vamos ver, então, como que a gente faz para organizar esses dois componentes na janela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar, além do label e do photo image, dessas duas classes, eu vou importar também mais duas diretivas que eu vou chamar de top e de bottom, que, na verdade, são diretivas para a gente saber em que posição aquele componente vai ser inserido na tela, tá? A gente vai criar, então, o objeto root, da mesma maneira. A gente vai criar também o objeto foto, da classe foto image, da mesma maneira que está aqui. Agora, eu vou colocar um outro, vou criar um outro objeto chamado de image que vai conter este, que vai conter o texto, tá? Então, esse texto aqui eu vou colocar aqui no objeto, o objeto image. Neste label, a gente também vai passar o root, e o image também vai receber o objeto foto, tá? E aqui, nesse caso, a gente não vai precisar especificar a largura e a altura da janela. Bom, uma vez que a gente criou este objeto image, a gente pode especificar onde que essa imagem deve ser inserida na janela. Isso é feito por meio de uma chamada ao método PEC, onde, ali dentro, a gente especifica como um atributo size a posição da... em que local, né, da janela deve ser inserida essa imagem. E aí, a gente vai utilizar aquela diretiva top que a gente especificou ali em cima no import aqui. Tá legal? Depois disso, eu vou criar um texto. Então, esse texto vai ser da classe label, passando também o master igual ao root, que quer dizer, o texto, ele vai ser inserido dentro da janela principal. Eu vou também colocar uma fonte para... para esse texto. Então, eu vou especificar dessa maneira, ó. Então, aqui eu posso colocar o nome da fonte, como courier. E o tamanho, né, dessa fonte, com o tamanho da fonte 18. E mais o texto aqui, que a gente pode colocar como Olá, alunos da Univesp. E a mesma maneira, né, que a gente fez com a imagem, a gente pode fazer com esse texto. Quer dizer, chamar o método pack, passando aqui em qual posição que esse texto vai ser inserido. Então, aqui a gente quer colocar na posição bottom. Bottom quer dizer na parte de baixo da janela, tá? Então, a imagem vai ser inserida no topo e o texto vai ser inserido na parte de baixo da janela principal. E, por fim, a gente chama o método main loop. Tá legal? Então, tá aqui, ó. Execução. A imagem ele colocou em cima e o texto ele colocou embaixo. Tá jóia? A gente tem outras opções pro método pack. A gente usou, então, essa opção side, onde a gente especifica em que lugar, né, da janela a gente coloca, como top, bottom, left, right, tá? Existem outras opções também, como o fill e o expand, tá? Eu sugiro que vocês deem uma estudada neles também pra entender. E uma outra opção também pra fornecer essas diretivas ao geometry manager é por meio do método grid. Então, esse grid, ele vai transformar a nossa janela como se fosse numa matriz de linhas e colunas. E aí, a partir dessa matriz, a gente pode especificar em qual célula dessa matriz a gente vai inserir aquele componente. Então, isso é útil quando você tem vários componentes e esses componentes devem ser organizados nessa janela de modo a manter uma linearidade de linhas ou de colunas, tá? Aqui eu tenho um exemplo que eu vou deixar como exercício pra vocês testarem, que é criar um tecladinho desse, tá? Com a numeração de 1 a 9, a mais o 0, mais o asterisco e o cerquinha. Aqui tá o código correspondente a este programa. Reparem que eu tenho aqui... Eu criei uma matriz de labels, onde eu tenho os caracteres que devem ser colocados nesta janela e eu tenho dois laços, né? Um que vai percorrer as linhas e outro que vai percorrer as colunas e eu utilizo esses dois índices R e C aqui na chamada ao método grid que vai especificar exatamente em qual linha, em qual coluna um determinado componente, que no caso aqui é um desses rótulos devem ser inseridos, tá legal? Então, eu sugiro que vocês tentem fazer este... rodar, né? Este exemplo também no computador de vocês. Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa videoaula. Primeira videoaula sobre interfaces gráficas em Python. Espero que vocês possam ter entendido essa parte mais inicial de interfaces gráficas e na aula que vem a gente continua com esse assunto com coisas um pouco mais avançadas. Obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê lá.